Eu vou te falar nesse vídeo por que o servidor público é o queridinho dos bancos e como isso pode ser uma grande armadilha para você se você é servidor público. O servidor público, ele é muito amado e querido, ele é a menina dos olhos dos bancos, porque ele é uma pessoa que recebe um salário todo mês ali na conta, tirando as exceções aí, eventualmente salários atrasados, que a gente está vendo acontecer aí no mercado público, é uma pessoa que recebe todo mês uma quantia determinada na conta corrente. Então para o banco isso é maravilhoso, por quê? Porque ele consegue ter uma garantia muito maior de que aquilo que ele vai fazer com aquela pessoa vai ser honrado no prazo. E como você sabe disso, Rafael? Eu trabalhei nove anos em um banco, três anos como gerente do banco. Então eu sei muito bem a importância que o servidor público tem para o banco, principalmente o servidor público, que recebe o dinheiro na conta e o servidor público que é tomador de empréstimo. Os bancos amam emprestar dinheiro para o servidor público. Não é à toa que um servidor público que ganha 10, 20 mil reais consegue se endividar e fazer 300 mil reais de dívida. E muitos deles então estão em situações muito complicadas em função dessa facilidade de conseguir um crédito, de conseguir fazer algo no banco. O que você deve fazer para se livrar dessa armadilha, disso que o banco, que os bancos fazem, em cima do servidor público, dessa chuva de propagandas, um banco querendo pegar o cliente do outro, um banco querendo comprar o empréstimo do outro. Olha, existem algumas coisas que você pode fazer. A principal delas é o planejamento. Daqui a pouco eu vou te falar mais sobre como você vai planejar a sua vida para evitar cair nas armadilhas dos bancos. Mas você deve também conhecer aquilo que você vai fazer no banco. Conhecer exatamente quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, aquilo que você está comprando no banco. É importante você saber, antes de você fechar o negócio, o que você está comprando, como funciona isso. Você lê as coisas. No Brasil nós não temos a cultura de leitura, ler o contrato. Se você não lê um contrato de empréstimo, provavelmente você vai comprar um seguro sem saber. Se você não lê um contrato nos detalhes ali, provavelmente você vai comprar alguma coisa que você não espera. Então é muito importante você conhecer aquilo que você vai fazer. De preferência, conhecer antes de chegar ao banco. Ok? Agora, se você quer de fato evitar cair nas armadilhas do banco, é importante que você tenha também a clareza de que crédito é dívida. Quando eu trabalhava no banco que eu oferecia crédito para as pessoas, eu era tratado de anjo, como se eu estivesse salvando a venda das pessoas porque eu estava oferecendo empréstimo. Ok? Mas é importante eu colocar na cabeça que crédito é um produto do banco e eu estou pagando muito caro por tomar aquele crédito. Por mais que eu seja servidor público, que eu pague uma taxa muito menor, aquilo lá custa muito caro. Tem um preço. Ok? Então, não existe anjo no banco que está emprestando dinheiro para o servidor público. Existe um funcionário que está vendendo um produto, que é o crédito, para o servidor público. O melhor público. Porque eu sei que ele vai pagar aquilo. Mesmo que esse servidor queira transferir o salário para outro banco, o banco vai reter o salário dele antes de transferir. Percebe? Tanto que isso é forte, tanto que é importante o servidor público dentro do banco. Imagina o tamanho da carteira de crédito dos bancos, só com esse público. É uma coisa imensa, realmente. Agora, você que quer realmente sair dessa cilada dos bancos, se você já tem crédito tomado, se você já tem produtos bancários, se você não sabe o que fazer, exatamente o que fazer para se livrar dessas armadilhas, para sair de uma vez dessa vida de refém de banco e tomar as rédeas da sua vida financeira, eu tenho um convite para te fazer. Nós vamos ter duas oportunidades, uma para você se você mora em Uberlândia e uma para você que mora em qualquer outro lugar do mundo, de planejar a sua vida financeira para 2019. A melhor forma que eu conheço de você se livrar de qualquer tipo de armadilha e surpresa é você planejar a sua vida nos detalhes, passo a passo, para saber exatamente o que você tem hoje, para onde você está indo. Porque qualquer coisa que te ofereçam no meio do caminho, você vai ter essa clareza. Espera aí, essa coisa que eles estão me oferecendo aqui não é bom para mim, porque vai me tirar daquele objetivo que eu tracei. Então, se você quer ter o dinheiro na palma da sua mão, de forma isenta, sem nenhum vínculo com o banco, com nenhum tipo de empresa que vende produtos ou serviços bancários, você tem a oportunidade de planejar essa vida comigo, passo a passo, de receber todas as ferramentas, de saber exatamente o que você vai fazer para alcançar o objetivo que você quer. Então, você vai clicar agora na descrição desse vídeo, vai acessar uma página, tem dois links aí, um para você que é de Uberlândia, um para você que não é de Uberlândia, que é de qualquer outro lugar do mundo. Você vai estar comigo, ao vivo, recebendo todas as ferramentas e eu vou fazer com você aí a sua vida financeira nos detalhes e 2019 vai ser o melhor ano da sua vida financeira. Até então, eu te garanto isso se você seguir esse passo a passo que eu vou te ensinar durante esse dia. Ok? E lá você vai saber também que você vai ter acompanhamento, vai ter uma série de outros benefícios aí se você fizer parte dessa turma que vai planejar a vida comigo, a vida financeira 2019, junto comigo. Então, se você tem alguma dúvida, você pode mandar um WhatsApp também para 349-9819-0250. As vagas são limitadas e eu espero falar com você em breve. Um grande abraço. Valeu! E aí